A linha aqui já vem de lá embaixo prontinho Tem que chegar aqui com o capacete e cinto Espera a luz verde acender aí irmão, só um pouquinho Agora sim, olha lá É o maior da esquerda com o tempo de 8, 881, 141 quilômetros por hora Vê se sobe o cadete, sobe? Gente, olha e corre, olha e corre Um pouquinho mais Olha aí Olha o que despenda de potência na pista aí Monstro, passou lá embaixo com 8, 233 E o gol com 9 A boleta largou melhor, foi em baixo com o tempo de 8, 6 e caro e boa vitória 142 quilômetros por hora Foi embora Escovou de baixo em cima, vamos ver com quanto ele passa lá 8, 8 e 1 163 Seguro, olha lá Pesado, passou lá embaixo com 8, 5, 145 quilômetros por hora A boleta largou, olha lá E aí A boleta largou, olha lá O gol da direita foi lá embaixo e buscou com oito e cinco?